E ae Celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Envolve E nessa gameplay pessoal, estou continuando a nossa série do Jacaré de Papo Amarelo Cara, é isso mesmo, estou adulto já Estou aqui no lago, eu sou o dono deste lago, mas estou vendo que o Espino já dominou aquela parte ali, não é? Neste instante, eu vou dar a dele, porque meu lago, ninguém vai tomar esse lago aqui, é todo meu cara Nossa, agora, cadê os jacarés que eu vi aqui? Nossa, aqui tem um, aqui tem um jacaré Epa, epa, sai daqui, bora, você quer tomar meu lago, é? Você quer tomar meu lago? Nossa, me atacou, nossa, muito sangramento me deu Ah, você vai morrer, você, você quer tomar o lago do jacaré errado Nossa, esse garibinhos aí, está bugado aí, nossa, vou ficar aqui esperando Olha, um já, epa, esse aqui já ficou no meu lago Ah, vem cá, vem cá, vem cá, bora Vem cá, seu, vem cá, vem cá Só ainda se trocaria, sabe que o Espino já não sai Vocês querem tomar meu lago? O que? Vocês querem? Ah, se eu tirar o avançauro, você jamais queria tomar o meu lago Nesse lago aqui, só quem comanda é eu e mais ninguém Agora vou seguir meu caminho aqui Nossa, o garibinhos ainda está bugado ainda no canto Deixa aí, enquanto ninguém dominar, querer dominar o meu lago Está tudo de boa Agora eu vou dar uma olhada naquele Espino Porque aquele Espino está muito ousado para ver Olha lá, ele está ainda vivo, dominando a parte do meu lago Meu lago aqui, ninguém domina, seu Espinosauro Agora eu vou dar o bote nesse Espinosauro Certeiro, cara Vou dar o bote nele, chegar aqui como se eu não quisesse nada E aí, seu Espinosauro, por que você está querendo dominar o meu território? E quem diz que esse território é seu? Eu que disse Você quer dominar o território que não é seu, é? Deixa disso, esse território aqui já é meu Seu jacareiro, seu Espinosauro, dono de todo esse território Isso aqui vamos ver Toma com o seu Toma Toma Oxi Você Você não ataca? O que foi? Nossa, você quebrou minha perna O que foi? Aquele minha perninha foi Nossa, você Você está atacando? Você Ah, só soube falar mesmo, não é? Esse lago Aqui é meu Vou dar até um rolê naquele pântano ali Ah não, não roubo aquele pântano não Aquele pântano ali Já é Diferente Deixa aquele pântano quieto Toma aquele pântano não Só quero A minha parte do lago mesmo E só Agora eu vou seguir meu caminho Porque Já dominei Todo O território Agora Eu tenho que ir Em busca De uma esposa Tem que encontrar uma esposinha para mim Deixa eu entrar nesse Local aqui Esse local é muito fechado Vou ficar bastante esperto aqui com esse local Porque nunca se sabe O que vamos encontrar Na frente Nossa, olha o outro lado do lago aqui Para me dominar Ficar alerta Sempre alerta Porque Outros predadores Sempre fica Em visão De mim Cara Da minha visão É Pegando a visão de mim Mas Está de boa No lago aqui Eles não entram Mas se eles entrar No lago Eu tenho muito Mais potencial Muito mais força Que qualquer um deles Ao não ser que seja Um inimigo Da minha espécie Aí É difícil Aí é treta mesmo E Ganha Quem tiver Mais sorte Moço Esse lago aqui É muito mais largo Eu acho que vou ficar aqui Agora Agora Nesse lago Vou dominar Essa parte do território Nossa Aqui é de boa Tudo de boa Aqui que eu vou Dominar mesmo Parece que eles estão Procriando Tem um ovo Logo ali Já estou vendo Que esse local Não é mais Bem frequentado Já vem um crocodilo Aqui Esse crocodilo Vai querer Comandar esses lagos Ah não Vou ficar de olho Bem abertos Nele Porque Esses jacarés São muito perigosos Não aguenta ver um Atravessando o lago Que já querem Atacar Olha Já chegou Um macho alvo ali Eu vou chegar Lá Até ele Olá Você está perdido Por aqui? Nossa Olha uma fêmea Do papo amarelo Nossa Olá Você Você está sozinha? Está Você tem marido? Nossa Estava procurando Justamente mesmo Procurando Uma fêmea Para poder casar E formar um filhotinho Quero Formar uma família O que você acha? Quer se juntar a mim? Pode ter certeza disso Também estava À procura Também Para formar uma família E ter uns filhotinhos Nossa Ah Está com fome É Está com fome Para cá Venha Venha Então Vamos Então vamos Ficar juntos Já que estamos Solteiros mesmo Estamos sozinhos Neste mundão Vamos Venha Me siga Me siga Vamos para outro local Porque aqui está muito movimentado Vamos Nossa Tem outro jacaré ali Outro jacaré ali Outro jacaré ali O que você está atacando? Os peixes Espera que eu pego para você Nossa Os peixinhos Agora Vocês Estão fritos Aqui é um local Aqui é um local Mais perfeito Para nós Descansarmos um pouco Porque lá Estava muito movimentado Daqueles grandões Brutossauros Com certeza Antes de ter filhotinhos Vamos ter que tomar Conta deste local Eles Tem que sair Para Nós temos que ficar Sempre alerta De olho Porque eles não gostam De crocodilos Falam que a gente Ataca só Na espreita Só no momento errado Quando eles nem esperam Quando eles Vem nos esperam Ah Mas isso eu já sei Por isso que eu sou Muito temido Por onde eu passo Eles me conhecem Porque Eu que domino Os territórios Por onde eu passo Lá na lagoa Lá de trás Eu que dominava Ah Então é você Eu já ouvi falar mesmo Desses comentários E aí Vocês dois Venham cá Estou vendo Dois crocodilos Ali Nos chamando O que é aquilo É um casal De crocodilos Vixe Chegou Que eu mais temia Quem domina Quem domina Esse território Aqui São eles Eram eles Agora Você vai ver Quem vai dominar Esse território Vamos lá Ver o que eles querem Nossa Estou vendo Que você está de volta Não é Com a nova esposinha A outra Você matou Porque Te traiu Mas pode se trair Não é Ah Você tem que lembrar Disso Ainda mais na frente Desse aí Por acaso Por acaso Esse cara Está falando Comigo Quer Quer Tretar Comigo Rapaz Nem precisaria Se você Desse fora Daqui E deixasse Esse lago Em paz Esse lago Que é meu Volte De onde Você saiu Olha ela Pintadinha É essa aí Essa aí também Eu não quero aqui Eu quero que ela Vaze também Desse território Vamos ver isso Em uma treta Vamos Agora esse lago Aqui é meu Bonitão Se quer ele Vamos treitar Vamos Se é o que você Está querendo Então vamos Então Tome os seus Tome Tome Venha Nossa Muito sangramento Nossa Cuidado minha filha Cuidado minha Cuidado minha Cuidado minha Esposa Cuidado Ah Tome Nossa Eliminamos Tão rápido Assim Nossa Nem demorou Nem demorou Nossa Eu acho que Esse território Aqui Que comanda Mesmo Somos Nós Sai daqui Bora Seu pítor Sai daqui Saia Pegue seu caminho Ah Vou comer Logo Esse daqui Também Estou muito Fomito Agora Esposinha Esse território É todo nosso Podemos ter filhotinhos Aqui Quando nós Quisermos Com o tempo Você Vai poder Botar nos Ovinhos E aí Nossos filhotinhos Vão comandar Aqui Também Estou vendo Que tem Outro Cocodilho Ali Vamos lá Vamos perguntar Falar Falar para ele Com Qual vai ser As regras Aqui Vem Minha esposinha Vamos chegar Bem devagarinho Esse cocodilho Aqui Está muito Quietinho Vamos perguntar A ele Qual foi De mesmo E aí Crocodilão O que é que Você quer Aqui Nossa Ele começou A atacar A minha esposa Epa Eu sabia Que não pode Ficar nenhum Cocodilho Aqui Só vai ficar Mesmo Da nossa Família Minha fêmea Nenhum Cocodilho Vai dominar Esse território Esse território Aqui Só é Nosso De mais Ninguém Só nossos Filhotinhos Que quando Nós termos Que vai Dominar Vai poder Dominar Esse território Junto A nós Junto Com nós E então É isso mesmo Celestia Espero que Tenha gostado Dessa gameplay Se gostou Se querem ver A continuação Querem ver Nós Formando Uma família Tendo filhotinhos E dominando E comandando Esse território E o território Por onde Nós passamos Então até As próximas E fui